Oi pessoal, Fernando Augusto aqui. Pessoal, olha só, hoje eu vim apresentar para vocês a planilha que eu desenvolvi para a gente extrair dados do mercado odontológico e também dados econômicos dos municípios brasileiros. Só que antes de eu mostrar para vocês a planilha, eu queria mostrar para vocês o processo de extração de dados, de criação da planilha, porque aconteceu algumas situações da pessoa entrar em contato comigo, marcar uma reunião para eu demonstrar a planilha e aí a pessoa decidir fazer a planilha por conta própria, não quis investir para comprar a planilha pronta. Não tem problema nenhum com relação a isso, eu só queria orientar para vocês verem a complexidade que é para montar uma planilha desse porte, mas não tem problema nenhum se você quiser pegar essa ideia e criar uma planilha própria, porque a riqueza das informações que a gente tem para tomar decisões estratégicas é muito boa. Então, antes de eu apresentar a planilha, eu queria mostrar para vocês aqui, e aí eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, olha só, deixa eu só fechar aqui. Beleza, então, olha só, aqui a gente está no site do CFO, então aqui para a gente puxar dados do mercado odontológico. Então, aqui eu já entrei na abinha aqui de serviços, estatísticas, profissionais, quantitativo personalizado e aqui eu estou na aba por localidade. Então, eu vou pegar aqui Curitiba, a cidade que eu moro atualmente, para exemplificar para vocês. Então, aqui a gente seleciona o estado do Paraná, e aqui cirurgiões dentistas. Daí você dá um pesquisar e ele vai trazer os dados aqui do estado do Paraná. Então, olha só, para eu chegar em Curitiba aqui, estou aqui no C, então, olha só, aqui diz que em Curitiba tem 6.710 cirurgiões dentistas atualmente. Esse número, ele não representa a totalidade de cirurgiões dentistas aqui. Por quê? Porque, olha só, aqui a gente tem o CRO, o estado onde a pessoa fez o registro no CRO, e aqui a gente tem o estado onde ela está atuando atualmente. Então, aqui, se eu puxar aqui para cima, eu tenho todos os outros estados aqui, eu tenho Alagoas, Amazonas, então isso aqui quer dizer o quê? Que foram paranaenses que saíram do Paraná e foram atuar em outros estados. Então, isso aqui acontece naturalmente. Então, olha só, Maceió, no estado de Alagoas, tem três paranaenses que saíram do Paraná e foram para lá. Ah, daí tem pessoas que foram para o Amazonas, para a Bahia, para o Ceará, para o Distrito Federal, Goiás, enfim. Pessoas que saem e isso é completamente normal. Então, o que acontece? Quando eu vejo aqui que Curitiba... Cadê? Curitiba tem 6.710 dentistas, não é só 6.710, porque existem 144 profissionais, assim como existem os paranaenses que saíram do Paraná e foram para os outros estados, existem outros profissionais, outros dentistas que saíram dos seus estados e vieram para o Paraná. Então, só para você ter uma ideia, dos 27 estados, 16 exportaram dentistas para o Paraná. E só na capital são 144 que vieram desses 16 estados diferentes. Então, quando eu vejo aqui 6.710, esse número é 6.710 mais 144. Então, por isso que eu digo que não é tão simples a gente fazer uma planilha desse porte, porque a gente precisa fazer esse refinamento. Então, a planilha que eu vou mostrar para vocês aqui, ela já consolidou todos esses dados. E isso aqui eu só estou dando um exemplo de Curitiba. Todas as cidades... Todas não. O Brasil tem 5.570 municípios, não são todas, mas uma boa parte das cidades acontece isso. A pessoa sai daquela cidade, vai para outra e vice-versa. Então, essas informações aqui, elas já estão consolidadas na planilha que eu vou apresentar para vocês. Outra situação que também complica um pouquinho para a gente fazer o levantamento, vou pegar aqui o Rio de Janeiro, que tem um exemplo bem interessante com relação a isso, é a questão aqui da localidade. A localidade, ela deveria trazer o município que o dentista atua. Então, se eu pegar aqui no Rio... Aqui passou. Aqui, olha. Rua Dona Orme. Então, aqui eles colocaram... A pessoa, quando ela vai fazer o registro, ela pode colocar a informação que ela quer. Ela não precisa se limitar aos 5.570 municípios que existem no Brasil. Só que isso aqui atrapalha na hora da gente fazer esse levantamento, né? Porque ele está... Eu vou mostrar a planilha para vocês. Ela está separada por região, mesorregião, microregião e município, né? Então, quando eu vejo aqui Rua Dona Orme, essa rua, o que eu fiz? Eu digitei no site dos Correios para ver se só existia uma rua com esse nome no estado do Rio de Janeiro e é na capital, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a capital com 16.851. Então, aqui já seriam 852, mais os outros que vieram de outros estados e também mais o que acontece aqui, porque aqui eu dei um exemplo que colocaram o nome de rua. Mas tem exemplos também que, às vezes, a pessoa colocou o nome do condomínio que o dentista mora ou o nome do distrito e não o nome do município, né? Então, tem várias situações. Peguei centenas de situações que têm esses tipos de erro. Então, eu fui refinando, né? Fui organizando para realmente alocar ali as informações no lugar certo, tá? Então, só queria deixar essa informação aqui para que se você decidir construir a planilha por conta própria, para você fazer esse refinamento aqui também, tá? Porque, realmente, a gente precisa ter as informações o mais próximo da realidade possível, né? Então, aí aqui eu queria mostrar para vocês essas duas informações e aí eu queria já ir para aqui, para a planilha, então, para mostrar para vocês aqui como que funciona a planilha, né? Então, olha só, como eu falei, ela está dividida nas cinco regiões, né? Então, aqui, ó, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. Aqui, os 27 estados. Aqui, as 137 mesorregiões que tem no Brasil e aqui as 558 micro-regiões que existem no Brasil e aqui os 5.570 municípios, tá? Então, tem a informação 100% aí do Brasil, tá? Então, o que eu vou encontrar de informação aqui? Eu tenho o PIB de cada município, tá? Então, se eu quiser saber aqui, ó, colocar em ordem decrescente para saber qual que é o maior PIB, ou eu posso ir pelo ranqueamento aqui também, tá? Então, essa coluna aqui, ela traz o ranqueamento do PIB dos municípios brasileiros, né? Então, tem o São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, enfim. Aí, aqui eu tenho esse ranking, tá? A renda média mensal aqui do IBGE, o IBGE, ele considera a população total do município, tá? Então, se eu quiser também saber aqui, ó, qual que é a maior renda média mensal pelo IBGE, é Nova Lima, ali na região de Belo Horizonte, que tem 6.253 reais por mês, tá? Essa outra renda média mensal aqui, ela é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, a UFGV, ela pegou as declarações de imposto de renda que foram entregues em 2020, referente ao ano de 2019, e aí ela classificou uma média só com as pessoas que fazem declaração de imposto de renda. Então, aqui, ó, no IBGE, é 6.253, porque ele considera a população total. A da FGV, ela considera só os declarantes, né? Então, a gente vai ver que dá muito mais, ó, dá 81 mil, que é o município de Primavera, ali na região de Pernambuco, tá? Então, essa diferença, você escolhe qual das duas você quer usar para o teu estudo de mercado, e aqui a gente tem o patrimônio líquido, médio, tá? Então, também vem desse mesmo estudo da declaração de imposto de renda, que a FGV fez, e aqui é o patrimônio da população também, a média de patrimônio da população. Também posso pôr aqui, ó, em ordem decrescente, e aí é o maior patrimônio, é a região, é o município de Aporé, ali em Goiás, tá? Então, um patrimônio médio líquido lá, de 700 mil reais, tá? Então, essas informações econômicas, aqui eu tenho também a classe social ao que o município pertence, a classe social A, B, C, D ou E, com base na renda média mensal. Aqui o índice de desenvolvimento humano do município, né? Então, também posso pôr aqui, se eu colocar aqui, ó, em ordem decrescente, aqui tem cinco que não tem essa informação, tá? Mas o primeiro aqui, ó, é São Caetano do Sul, tá? Então, São Caetano do Sul é o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, tá? Aí, aqui eu tenho a população, né? A quantidade de habitantes, e aí, sim, aqui eu tenho as informações de odonto, né? A quantidade de cirurgias dentistas, habitantes por dentista, então, dividindo a população pela quantidade de dentistas, eu tenho aqui a informação de quais são os municípios mais concorridos para os dentistas, quantidade de clínicas dentárias, quantidade de técnicos em prótese dentária, quantidades de laboratórios de prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares em saúde bucal, e auxiliares em prótese dentária, tá? Então, aqui eu tenho todas essas informações, né, de todos os municípios, e aí eu posso fazer um refinamento por região. Então, vamos pegar ali, por exemplo, a região de Salvador, na Bahia, né? Então, vamos fazer passo a passo aqui para você ver que legal, que interessante. Então, aqui, ó, eu tenho as cinco regiões e eu quero só o Nordeste, né? Vou lá só para a Bahia. Então, a partir desse momento, que eu separei ali só o Nordeste, aqui eu só vou ter informações dos estados, dos nove estados do Nordeste, né? Então, como eu falei, vamos pegar a Bahia como exemplo. Então, aqui, ó, seleciono só a Bahia. Agora, aqui, eu só tenho as mesorregiões do estado da Bahia. Aí, eu vou pegar a metropolitana de Salvador. E aí, sim, aqui eu tenho só as micro-regiões da mesorregião de Salvador, né? Que é Catu, Salvador e Santo Antônio. Eu quero só Salvador, né? Aí, sim, aqui eu só tenho os municípios que fazem parte da micro-região de Salvador, tá? Então, aqui, eu tenho os municípios, PIB, todas essas informações. Aí, vamos supor que eu queira fazer um estudo por população, tá? Então, eu coloco aqui em ordem decrescente de população. Então, eu sei o quê? Que Salvador tem 2 milhões e 800 mil pessoas, Camassari, 304, e Lauro de Freitas, 201 mil habitantes, tá? Então, se eu pegar essas duas cidades aqui, as duas maiores depois, Salvador, Camassari e Lauro de Freitas, Camassari tem 100 mil habitantes a mais do que Lauro de Freitas. Só que, olha que interessante. Olha a quantidade de dentistas. Camassari tem 167 e Lauro de Freitas, 488. Então, uma cidade com 100 mil habitantes a mais, ela tem quase três vezes menos quantidade de dentistas, tá? E aí, eu fui pesquisar por que isso acontece e eu descobri o quê? Que Camassari não tem nenhuma faculdade de odontologia e Lauro de Freitas tem duas e uma dessas duas, ela oferece três cursos, manhã, tarde e noite. Ou seja, quatro turmas em simultâneo na cidade de Lauro de Freitas. Por isso que tem muito mais dentistas do que Camassari, tá? Então, esse tipo de informação é extremamente relevante para a gente fazer esse tipo de estudo, tá? Fernando, eu estou vendo que ali embaixo tem uma aba só para São Paulo, né? Por que que tem essa aba só para São Paulo? Porque São Paulo, gente, o CRO de São Paulo, ele libera, além das informações, né, quantidade de dentista, né? Aqui a gente vai ter tudo, ó, clínica dentária, técnico de prótese dentária, ele libera também a quantidade de especialistas em cada município, né? Então, eu sei, por exemplo, aqui a da Mantina, quantos ortodontistas tem, quantos endo, quantos implantodontistas. Então, além daquelas informações que a gente viu na aba Brasil, eu tenho 12 especialistas também. Por isso que tem uma abinha aqui só para o estado de São Paulo, tá? Essa outra aba aqui, estados, ela tem só o geral de cada estado. Então, vamos imaginar que eu queira fazer uma ação no norte, né? Daí eu seleciono aqui só o norte, daí ele me traz todos os estados do norte, né? Então, aqui, quantidade da população, dentistas, clínicas dentárias, que é um geralzão dos estados. Aqui, geral das capitais. Então, vamos imaginar que eu queira fazer uma ação só na região sul, tá? Então, seleciono o sul, daí tem lá Curitiba, Floripa e Porto Alegre. Especialistas. Então, aqui eu tenho a quantidade de especialistas por estado. Então, vamos imaginar que eu queira fazer uma ação para implantodontistas no nordeste, né? No norte. Vamos pegar o norte, que ainda não foi. Então, eu pego aqui, ó, o norte, seleciono, e aqui eu vou tirar as outras especialidades, vou colocar só implantodontista. Então, aqui agora eu tenho só os implantodontistas nos estados do norte, e aqui, coloco aqui em ordem, né, decrescente, já estava em ordem decrescente de quantidade, eu já sei quais são os estados que tem maior número de implantodontistas na região norte. e por gênero aqui, é a quantidade de especialistas homens e mulheres, tá? Então, dependendo do produto que você trabalha, essa informação é extremamente relevante também. Então, se eu quiser saber qual que são as maiores especialidades femininas, né, então, vem aqui, ó, orto, endo, odontos, pediatria, pródise, pério, implante. Se eu quiser saber no público masculino, é só eu colocar em ordem, ó lá, implante vem para primeiro lugar, depois orto, pródise, endo, cirurgia buco-maxilo, pério. Então, informações extremamente relevantes, tá? E a última aba aqui são informações que eu coloquei aqui para você saber de onde os dados foram retirados. Como eu falei, são dados que estão públicos, né, todos os dados, IDH, renda média mensal, população, todos esses dados, eles estão de forma pública. O que eu fiz foi condensar tudo numa única planilha para facilitar o planejamento estratégico comercial aí da tua empresa ou da tua atuação, tá bom? E aí, exemplos do que você pode fazer com essa planilha aqui, ó. Ó que interessante. Aqui eu peguei a região da Bahia, o estado da Bahia, para ver aonde estão as mesorregiões da Bahia. Então, cada cor aqui representa uma mesorregião, os municípios que estão dentro daquela mesorregião, né? Então, aqui são sete mesorregiões. No Paraná, eu fiz a mesma coisa, são dez mesorregiões no Paraná, cada cor representa os municípios que fazem parte daquela mesorregião. Isso aqui no Google Maps eu fiz. Aqui eu peguei a renda média mensal da FGV e dividi ali por faixas, né? Então, municípios que as pessoas ganham até quatro mil reais por mês, municípios que as pessoas ganham de quatro a seis mil reais por mês, de seis a oito, de oito a dez, acima de dez, né? Então, olha só, os vermelhinhos aqui são aonde as pessoas ganham mais de dez mil reais por mês, né? Então, tem aqui, tem aqui, aqui e aqui. Então, dependendo do posicionamento do teu produto da tua empresa, essa informação é extremamente relevante e aí você faz o planejamento de forma estratégica, tá bom? Então, pessoal, como eu falei, se você quiser desenvolver essa planilha, não tem problema nenhum, vai facilitar muito o teu planejamento. Se você quiser adquirir ela já pronta, eu comercializo essa planilha, você pode comprar ela o Brasil todo, como eu mostrei lá, informações de todos os municípios, 5.570 municípios divididos por região, meso-região, micro-região, enfim, você pode adquirir também só uma região, falar, Fernando, pra mim, eu só atuo na região sul, eu só quero região sul, pode adquirir também só por região ou pode adquirir também só por um estado, falar, eu só trabalho no Rio Grande do Sul, eu só trabalho na Bahia, eu só quero as informações desse estado, também pode adquirir, tá, então você pode pegar Brasil completo, uma região completa ou um estado isolado, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses dados aí, né, porque a ideia aqui é ajudar cada vez mais a gente a tomar decisões de forma estratégica, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.